Senhor presidente Marcos da Rosa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa, boa tarde. Eu quero iniciar meu pronunciamento parabenizando a equipe que organizou a empresa e só o evento, bem como a Secretaria de Turismo e Lazer, a organização do Stamitich em Blumenau. Foi muito bem organizado, muito bem trabalhado, o evento foi um evento tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência de gravidade que esteja relacionada diretamente ao Stamitich. Pude participar de algumas barracas e uma delas aí que eu tenho uns amigos da Itopava, onde tenho parentes, familiares, fui lá comer um klops, como os alemães falam, um bolinho. Também quero parabenizar a urbanizadora, porque eu passei por lá 8 horas da noite, vereador Matias, e o pessoal estava firme, lavando as ruas, trabalhando, uma equipe que a gente acaba não vendo o trabalho que eles fazem, mas no outro dia pudemos passar pela rua 15 de novembro, estava tudo em ordem, tudo certinho, como sempre foi deixado. Ari, se você pudesse colocar as fotos do trevo da Fortaleza Tribes, para que eu possa até estar passando para os nossos parlamentares e para a comunidade que nos assiste, aquilo lá está em fase de adaptação. Ela liga a Samuel Morse e a Francisco Waldek com a Herma Tribes. A sinaleira que tinha lá, ela estava ocasionando filas muito grandes, estava ocasionando muito transtorno para a comunidade, vereador Gilson. Agora, com essa fase, já foram feitos dois módulos diferentes, e talvez vai ter o terceiro ainda para ver a melhor forma para a fluidez dos veículos, porque ali o pessoal da Itopava Central utiliza a Samuel Morse como uma via de acesso rápido e pega Francisco Waldek e, de mesma forma, retorna do centro, passando por ali. E é importante que isso venha a acontecer. Claro que, no começo, tudo que é novo causa um certo transtorno, até para se adaptar. Mas eu acredito que esse trevo vai vir a trazer uma fluidez bem maior para o nosso trânsito da região ali. Eu estou confiante no trabalho que vem acontecendo do CEPLAN, bem como a CETERB. Estão lá os nossos técnicos analisando e cuidando para que aquilo ali aconteça da melhor forma possível, porque é importante hoje nós termos aí uma maior fluidez do trânsito nos dias tão agitados que a gente vive aí. É importante que isso aí saia com mais rapidez. Quero agradecer novamente a CEPLAN, bem como também a CETERB, pelo trabalho que está sendo desenvolvido e atendendo o pedido da comunidade, atendendo o pedido desse parlamentar, que também estará fazendo lá, vereador Gilson, nos próximos dias, ali na região do Galegão, vai ter rotatórias ali, porque se nós pararmos para analisar, quem sai do centro para a direção da BR-470, passando o terminal da Fortaleza, não tem mais retorno. Ele vai ter que ir até a 470, se quiser retornar. Então, é importante que esses dois trevos que vêm acontecer aí sejam feitos com o mais rápido possível. E eu quero aproveitar também a fala do vereador Caminha, da preocupação dele, bem como da preocupação do vereador Ito, e dizer que, se legalizarmos o Uber dentro da normativa que é para ser, nós vamos ser taxistas. Vai sair da regulamentação? Vai perder a essência? Se nós formos regulamentar de forma como que é para ser, dentro do que diz as leis do trânsito, vai perder a essência? Vamos começar a trabalhar que nem o taxista? Então, nós temos que procurar entender como é o funcionamento do Uber nas grandes capitais. Como é o funcionamento do Uber nas outras cidades? Se nós quisermos aqui aplicar a legislação, nada mais vai ser do que um táxi sem, talvez, que a palavra táxi vai ser Uber, mas vai ser legalizado dentro de uma forma que toda a necessidade que um taxista vai ter, toda a despesa que um taxista vai ter, vai passar para ele e vai ficar igual. Então, eu quero dizer para os senhores que é um assunto muito polêmico e eu gostaria de participar junto com os taxistas também e com o pessoal do Uber, chamar para conversar com todos os parlamentares para que a gente chegue no senso comum, da forma que quem venha ganhar com isso seja a nossa comunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.